A Carta de Peruvaz de Caminha Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitões escrevem à vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta à vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome, vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para a formosear nem afetar, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e cingraduras do caminho não darei aqui conta à vossa alteza, porque não o saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo, a partida de Belém, como vossa alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grã-Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Peru Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com o Suanal, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho. Por estimar, de longe, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e doutras serras mais baixas ao sul dele, e da terra chã com grandes arvoredos, ao monte alto o capitão pôs nome, o monte Pascual, e a terra, a terra de Veracruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite, e a quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitos à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua de terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a estanal do capitão Mor, onde falaram entre si, e o capitão mandou em terra no batel o Nicolau Coelho, para ver aquele rio, e tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, já havia ali 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, mas não traziam arcos com suas setas, vinham todos rígidos sobre o batel, e Nicolau Coelho fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto, um deles deu-lhes um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio, e o outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza, e com isto se envolveu às naus por ser tarde, e não pôde haver deles mais fala, por causa do mar. Na noite seguinte ventou tanto o sudoeste com chuveceiros que fez caçar as naus, e especialmente a capitania. E sexta pela manhã, às oito horas, pouco mais ou menos por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela, e fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à polpa na direção do norte, para ver se achávamos alguma briga e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Quando fizemos vela, estariam já na praia assentado perto do rio, obra de sessenta ou setenta homens que se haviam juntado ali poucos e poucos. Fomos de longo, e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra, e se achassem pouso seguro para as naus, que amainassem. E velejando nós pela costa, obra de dez léguas de sítio, donde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma mui larga estrada, que meteram-se dentro e amainaram. As naus arribaram sobre eles, e um pouco antes do sol posto, amainaram também. Obra de uma légua do Recife, e ancoraram em onze braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almádia. Um deles trazia um arco e seis ou sete setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas de nada lhes serviam. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja anal foram recebidos com muito prazer e festa. Afeição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e, metidos neles, seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta com um furador. Metemos-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como o rock de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva ao falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosqueados, de tosque a alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por debaixo da solapa, da fonte, a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toltiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confecção branda, como cera, mas não era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés, uma alquifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Ayres Correia, e nós outros, que aqui Nanau com ele vamos, sentados no chão, pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão, e começou a cenar com a mão para a terra, e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão, e a cenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada. Não beberam, mal a tomaram na boca. Que lavaram, e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, acenou que lhas dassem. Folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as, e enrolou-as no braço, e acenava para a terra, e de novo para as contas, e para o colar do capitão, como dizendo que daria um ouro por aquilo. Isso tomávamos nós assim, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar. E depois tornou-as contas a quem lhas dera. Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins, e o da cabeleira esforçava-se por não a quebrar, e lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta de seis a sete braças. Entraram todas as naus dentro, e ancoraram em cinco ou seis braças, ancoragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura, que podiam abrigar-se nela mais de duzentos navios e naus. E tanto que as naus quedaram ancoradas, todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor, e daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que fossem em terra e levassem aqueles dois homens, e os deixassem ir com seu arco e setas. E isto depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que deles levaram nos braços, seus cascavéis e suas campainhas. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degradado, criado de Dom João Telo, a que chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de duzentos homens, todos nus, e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. E eles os pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degradado com eles. E saídos, não pararam mais. Nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. E passaram um rio que por ali corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela braga. E outros muitos com eles. E foram assim correndo além do rio, entre umas moitas de palmas, onde estavam outros. Ali pararam. Entretanto, foi-se degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e o levou até lá. Mas logo o tornaram a nós. E com ele vieram os outros que nós levaramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. Então se começaram de chegar muitos. Entravam pela beira do mar para os batéis, até que não mais podiam. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem à borda do batel, mas junto a ele lançavam os barris que nós tomávamos. E pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns davam um cascavel, a outros uma manilha. De maneira que com aquele engodo quase nos queriam dar a mão. Davam-nos aqueles arcos e setas por sobranceiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que homem lhes queria dar. Dali se partiram os outros dois mancebos, que os não vimos mais. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de ossos nos beiços. E alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam três daqueles bicos, a saber, um no meio e os dois nos cabos. Aí andavam outros, cortejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor, e metade de tintura preta, a modos de azulada. E outros cortejados de escaques. Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeceiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali, então, não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha, que não se entendia, nem ouvia ninguém. As cenâmoles que se fossem, assim o fizeram, e passaram-se além do rio. Saíram três ou quatro homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris de águas que nós levávamos e tornávamos as naus. Mas quando assim vinhamos, acenaram-nos que tornássemos. Tornamos e eles mandaram o degradado, e não quiseram que ficasse lá com eles. Este levava uma bacia pequena e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram contudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, ordenando que lhes desse aquilo. Ele tornou e o deu, à vista de nós, àquele que da primeira vez agasalhara. Logo voltou e nós trouxemos-no. Esse que o agasalhou já era de idade, e andava por louçainha, tudo cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia seteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo acima daquela tintura. E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isso nos tornamos e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel com todos nós outros, e com os outros capitões das naus em seus batéis, a folgar pela baia, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra porque o capitão não o quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu, ele com todos nós, em um ilhéu grande, que na baia está e que na baixa mar fica mui vazio. Porém é por toda a parte cercado de água, de sorte que ninguém de lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros, bem uma hora e meia. E alguns marinheiros que ali andavam com um chinchorro, pescaram peixe miúdo, não muito. Então volvemo-nos às naus, já bem de noite. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitões que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar uma esperável e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali, como todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era, com o capitão, a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a quem estava sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava afogando. E olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabar a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina, e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almádias, duas ou três que aí tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são três traves atadas entre si. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde elas estavam, indo na dianteira por ordem do capitão, Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau e uma almádia, que lhes o mar levara para lutar, e nós todos obra de tiro de pedra atrás dele. Como vieram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam, acenaram-lhes e pouseram os arcos, e muitos deles iam logo por em terra, e outros não. Andavam aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que lhe tinham acatamento ou medo. Este que os assim andava afastando, trazia seu arco e setas, e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxas, e pernas até baixo. Mas os vazios com a barriga e estômago eram da sua própria cor, e a tintura era assim vermelha, que a água não a comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicar em nada com ele para fazê-los mal. Antes lhe davam cabaças de água e acenavam aos esquife que saíssem em terra. Com isto se envolveu Bartolomeu Dias ao capitão, e vivemo-nos às naus a comer tangendo gaitas e trombetas, sem lhes dar mais opressão. E eles tornaram-se a sentar na praia, e assim por então ficaram. Neste léu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinham um tão grande e tão grosso como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e ameijos, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitões a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se aportou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento da terra a vossa alteza pelo navio dos mantimentos, para a melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos ou a maior parte dito que seria muito bem. E nisto concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar aqui por força um par destes homens para os mandar a vossa alteza, deixando aqui por eles outros dois destes degredados. Sobre isso concordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que ali de tudo o quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam dois homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levasse, por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros não o digam, quando vossa alteza acaba andar. E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e pacificar, se não somente deixar aqui os dois degredados, quando daqui partíssemos. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e ver se ia bem como era o rio, e também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andavam assim misturados com eles. E eles se esquivavam e afastavam-se. E deles alguns iam-se para cima onde outros estavam. Então o capitão fez que dois homens o tomassem ao colo, passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que acostumada. E tanto que o capitão fez tornar a todos. Vieram a eles alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me parece que não entendem, nem tomavam disso conhecimento, mas porque a gente nossa passava já para quem do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Então tornou-se o capitão a quem do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali vereis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim nos corpos como nas pernas, que certo pareciam bem assim. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril, e a nádega, toda a tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência descobertas, que disso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe, e o resto não traziam pano algum. Depois andou o capitão para cima ao longo do rio, que corre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho, que trazia na mão uma pá de almádia. Falava, enquanto o capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós, quantas coisas que lhe demandávamos acerca do ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Trazia este velho o beiço tão furado, que lhe caberia pelo furo um grande dedo polegar, e metida nela uma pedra verde, ruim, que serrava por fora esse buraco. O capitão lhe a fez tirar. E ele, não sei que diabo, falava, e ia com ele direto ao capitão, para lhe meter na boca. Estivemos sobre isso rindo um pouco, e então enfadou-se o capitão, e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro vermelho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois ouvia o capitão, segundo creio, para com as outras coisas, a mandar a vossa alteza. Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela há muitas palmas, não muito altas, em que há muitos bons palmitos. colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, ao monxerife, que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhe ali andando no chão muitas voltas ligeiras. E salto real, de que eles se espantavam e riam, e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito se segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza, como de animais monteses, e foram-se para cima. E então o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de Longo, indo aos batéis assim, rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce, que está junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima, e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns sete ou oito deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou, lhes levou e lançou na praia. Bastará dizer-vos que, até aqui, como quer que eles um pouco se amassassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como o pardais do cevadoiro. Homem não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. O capitão, ao velho, com quem falou, deu uma carapuça vermelha, e com toda a fala que entre ambos se passou, e com a carapuça que lhe deu, tanto que se apartou e começou a passar o rio, foi-se logo recantando, e não quis mais tornar de lá para quem. Os outros dois, que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram, do que tiro ser gente bestial, de pouco saber, e por isso tão esquiva. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos, que não podem mais ser. Isto me fez presumir que não tem casas nem moradas que se acolham, e ao ar a que se criam, os faz tais. Nem nós ainda até agora vimos nenhuma casa ou maneira delas. Mandou o capitão, aquele degradado Afonso Ribeiro, que fosse outra vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço, mas à tarde tornou-se, que o fizeram eles vir, e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nenhuma coisa do seu. Antes, disse ele, que um lhe tomara umas continhas amarelas que levava, e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após, e lhas tomaram, e tornaram-lhas a dar. E então mandaram-no vir. Disse que não virá lá entre eles, senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes. Como de entre douro e minho. E assim nos tornamos as naus, já quase noite, a dormir. À segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como os às outras vezes. Já muitos poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós, e depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam, e alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel, e por alguma carapucinha vermelha, ou por qualquer coisa. Em tal maneira isto se passou, que bem vinte ou trinta pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles verdes e deles amarelos, dos quais, creio, o capitão há de mandar a mostra à vossa alteza. E segundo diziam, esses que lá foram, folgavam com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à vontade, para andarmos quase todos misturados. Ali alguns andavam daquelas tinturas cortejados, outros de metades, outros de tanta feição, como em panos de armar, e todos com os beiços furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. Eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos, que esmagando-os entre os dedos faziam tintura muito vermelha, que eles andavam tintos, e quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até cima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todos às testas, de fonte a fonte, tintas da tintura preta, que parece uma fita preta, da largura de dois dedos. E o capitão mandou aquele degredado, Afonso Ribeiro, e a outros dois degredados, que fossem lá andar entre eles. E assim a Diogo Dias, por ser homem ledo, com eles folgavam. Aos degredados, mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos, e andaram entre eles. E segundo eles diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou dez casas, as quais eram tão cumpridas, cada uma, como esta nau capitânia. Eram de madeira, e das ilhargas de tábuas e cobertas de palha, de razoada altura. Todas de uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se esquentarem, faziam seus fogos, e tinham cada casa duas portas pequenas, uma num cabo, e outra no outro. Diziam que em cada casa lhe recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que assim os achavam, e que lhe davam de comer daquela vianda, que eles tinham, a saber, muito inhame, e outras sementes, que na terra há, e eles comem. Mas quando se faz tarde, fizeram-nos logo tornar a todos, e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascavéis, e por outras coisinhas de pouco valor, que levavam papagaios vermelhos, muitos grandes e formosos, e dois verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas e muitas cores. Maneira de tecido assás formoso, segundo vossa alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão vou-los há de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram, e nós tornamos-nos as naus. A terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha e lavar roupa. Estavam na praia. Quando chegamos, obra de 60 ou 70 sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arco, e misturaram-se tanto conosco, que alguns nos ajudavam a carretear lenha e a meter nos batéis, e lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam dois carpinteiros uma grande cruz, de um pau, que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que o faziam, do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre duas talas, muito bem atadas, e por tal maneira que andam fortes. Segundo diziam os homens, que ontem as suas casas foram, porque elas viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta, que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a dois degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e a outras se houvessem novas delas, e que, de toda a maneira, não viessem dormir às naus, ainda que eles o mandassem, e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nessa terra, porém eu não veria mais que até nove ou dez. Outras aves, então, não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas, eu não as vi. Mas, segundo os arvoredos, são mui, muitos e grandes, e, enfim, das maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Eu creio, Senhor, que ainda não dei conta aqui à Vossa Alteza da afeição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas, e os ferros delas de canas aparadas. Segundo Vossa Alteza, haverá alguns que, eu creio, o capitão a ela há de enviar. À quarta-feira, não fomos em terra, porque o capitão andou todo dia no navio dos mantimentos a despejá-los e fazer levar às naus isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo o das naus vimos. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seria uma obra de trezentos. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem mandou que em toda maneira lá dormissem, volveram-se já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu a Nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não quis senão dois mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite muito bem passar e curar. Comeram toda a vianda que lhes deram e mandou fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite. E assim não houve mais esse dia que para escrever seja. A quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes. E por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas, trouxeram-lhe vianda e comeu. Aos hóspedes sentaram cada um em sua cadeira e, de tudo o que lhes deram, comeram muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho Tovar dizer que não o bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumê a um deles uma armadura grande de porco montês, bem revolta. tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço e, porque, se não lhe queria segurar, deram-lhe uma pequena de cera vermelho. E ele ajeitou-lhe seu adereço de trás para ficar segura e meteu-a no beiço, assim, revolta para cima. E vinha tão contente com ela como se tivesse uma grande joia e, tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela e não apareceu mais aí. Andariam na praia quando saímos, oito ou dez deles e, daí a pouco, começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Traziam alguns deles arcos e setas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros não o podiam beber. Mas parece-me que se luavesarem o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quanto podiam, com muito boa vontade. E levavam-nas aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água que a nosso parecer era esta mesma que vem ter a praia e em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto e de tantas plumagens que homens as não podem contar. Há entre ele muitas palmas de que lhe colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel disse o capitão que seria bom irmos diretos à cruz que estava encostada a uma árvore junto com o rio para se erguer amanhã que é sexta-feira e que nós puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses dez ou dozes que aí estavam acenaram-lhe que fizessem assim e foram logo todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que se homens os entendessem e eles a nós seriam logo cristãos porque eles segundo parece não tem nem entendem nenhuma crença. E portanto se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem não duvido que eles segundo a santa intenção da vossa alteza se hão de fazer cristão e crerem nossa santa fé a qual praza o nosso senhor que nos traga porque certo esta gente é boa e de boa simplicidade e imprimir-se há ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar e pois nosso senhor que lhes deu bons corpos e bons rostos como a bons homens porque aqui nos trouxe creio que não foi sem causa portanto vossa alteza que tanto deseja acrescentar a santa fé católica deve cuidar da sua salvação e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim eles não lavram nem criam não há que boi nem vaca nem cabra nem ovelha nem galinha nem qualquer outra alemária que costumada seja ao viver dos homens nem comem senão desse inhame que aqui há muito e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam e com isto andam tais e tão rígios e tão nédeos que não somos nós tanto com tanto trigo e legumes comemos neste dia quando ali andaram dançaram e bailaram sempre com os nossos ao som de um tamboril dos nossos em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus se lhes homem acenava se queriam vir as naus faziam-se logo prestes para isso em tal maneira que se a gente todos quisera convidar todos vieram porém não trouxemos esta noite as naus senão quatro ou cinco a saber o capitão mor dois e simão de miranda um que trazia já por página e ares gomes outro também por página um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que aqui lhe trouxeram da primeira vez quando aqui chegamos o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa e com ele um seu irmão e foram esta noite muito bem agasalhados assim de vianda como de cana de colchões e lençóis para os mais amansar e hoje que é sexta-feira primeiro dia de maio pela manhã saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio contra o sul onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz para melhor ser vista ali assinalou o capitão o lugar onde fizessem a cova para o chantar enquanto a ficaram fazendo ele com todos nós outros fomos pela cruz abaixo do rio onde ela estava dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando em maneira de procissão eram já e alguns deles obra de 70 ou 80 e quando nos viram assim vir alguns se foram meter debaixo dela para nos ajudar passamos o rio ao longo da praia e fomos lá por onde havia de ficar que será do rio obra de dois tiros de besta andando-se ali nisto vieram bem cento e cinquenta ou mais chantada a cruz com as armas e a divisa de vossa alteza que primeiramente lhe pregaram armaram um altar ao pé dela ali disse missa o padre freio Henrique a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos ali estiveram conosco a ela obra de cinquenta ou setenta deles assentados todos de joelhos assim como nós e quando veio o evangelho e nós nos erguemos todos em pé com as mãos levantadas eles se levantaram conosco e alçaram as mãos ficando assim até ser acabado e então tornaram-se assentar como nós e quando levantaram a Deus que nos pusemos de joelhos eles se puseram assim todos como nós estávamos com as mãos levantadas e em tal maneira sossegados que certifico a vossa alteza nos fez muita devoção estiveram assim conosco até acabada a comunhão depois da qual comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros alguns deles por o sol ser grande quando estávamos comungando levantaram-se e outros estiveram e ficaram um deles homem de 50 ou 55 anos continuou ali com aqueles que ficaram esse estando nós assim ajuntava eles que ali ficaram e ainda chamava outros e andando assim entre eles falando lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu como se lhes dissesse alguma coisa de bem e nós assim o tomamos acabada a missa tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva e assim se subiu junto com um altar e com uma cadeira ali nos pregou do evangelho e dos apóstolos cujo dia hoje é tratando ao fim da pregação deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso o que nos aumentou a devoção esses que a pregação sempre estiveram quedaram-se como nós olhando para ele e aquele que digo chamava alguns que viessem para ali alguns vinham e outros vinham-se e acabada a pregação como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos que lhe ficaram ainda da outra vinda houveram por bem que se lançassem a cada um a sua ao pescoço pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali um por um lançava a sua atada em um fio ao pescoço fazendo-lhe primeiro beijar e levantar as mãos vinham a isso muitos e lançaram-nas todas que seriam obra de quarenta ou cinquenta isto acabado já era bem uma hora depois do meio-dia viemos as naus a comer trazendo o capitão consigo aquele mesmo que fez aos outros aquela mostrança para o altar e para o céu e um seu irmão com ele fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca e a outro uma camisa destroutras e segundo o que a mim e a todos pareceu esta gente não lhes falece outra coisa a não ser toda cristã se não entendermos porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem e bem creio que se vossa alteza que mandar quem entre eles mais devagar ande que todos serão tornados ao desejo de vossa alteza e por isso se alguém vier não deixe logo de vir clérigo para os batizar porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam os quais ambos hoje também comungaram entre todos estes que hoje vieram não creio mais que uma mulher moça a qual esteve sempre a missa e a quem deram um pano com que se cobrisse puseram ao redor de si porém ao assentar não fazia grande memória de o estender bem para se cobrir assim senhor a inocência desta gente é tal que a de adão não seria maior quanto a vergonha ora veja vossa alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não ensinando-lhes o que pertence a sua salvação acabado isto fomos assim perante eles beijar a cruz despedimos-nos e viemos comer creio senhor que com estes dois degredados ficam mais dois grumetes que esta noite se saíram desta nau fugidos no esquife para a terra não vieram mais e cremos que ficarão aqui porque de manhã prazendo a Deus fazemos daqui nossa partida esta terra senhor me parece que da ponta que mais contra o sul ouvimos até a outra ponta que contra o norte vem de que nós deste ponto houvemos vista será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por costa tem ao longo do mar em algumas partes grandes barreiras delas vermelhas delas brancas e a terra por cima toda clã e muito cheia de grandes arvoredos de ponta a ponta é toda a praia parma muito chã e muito formosa pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa nela até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata nem coisa alguma de metal ou ferro nem luvimos porém a terra em si é de muitos bons ares assim frios e temperados como os de entre douro e minho porque neste tempo até agora achávamos como os de lá águas são muitas infindas em tal maneira é graciosa que querendo a aproveitar dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem porém o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente e esta deve ser a principal semente que vossa alteza em ela deve lançar e que aqui não houvesse mais que ter aqui esta pousada para a navegação de calecute bastaria quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que vossa alteza tanto deseja a saber acrescentamento da nossa santa fé e nesta maneira senhor dou aqui a vossa alteza do que nesta vossa terra vi e se algum pouco me alonguei ela me perdoe que o desejo que tinha de vós tudo dizer me fez assim por pelo miúdo como em outra coisa que de vosso serviço for vossa alteza há de ser de mim muito bem servida a ela peço que por me fazer singular mercê mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório meu genro o que dela receberei em muito mercê beijo as mãos de vossa alteza deste porto seguro da vossa ilha de Veracruz hoje sexta-feira primeiro dia de maio de 1500